Oi Tiso! Vamos continuar... Vá pessoal, está já apareceu... Está apareceu já aí a coisa pessoal... Vamos... Match... Vamos pessoal, depois a... Vermelho... Vem... Pessoal, eu quero isto... Se não tivesse colocado a proteção... Ok pessoal... Já vamos jogar pessoal... Iiii... Pessoal... Olha pessoal... Como vocês podem ver... É muito estranho este jogo... Muito estranho este jogo pessoal... Muito estranho... Não dá para saber... Pessoal, é um jogo muito estranho... Estou recebendo... Boa das cartas pessoal... É... Estão a te dar a carta... Puxa uma que não é da mesma cor... Toma... Isso... Tem que ser para onde manda... É outro... Olha... Já passou o meu tempo... Já não deixei... Já não deixei... Olha... Já mandei... Essa é a reserva... Tem que ser essa aqui... Não... Não... Não pode... Tem que ser da mesma cor... Então... Eu... 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 Eu estava a ver para mandar... Eu estava a clicar a mandar... Isso é diferente... Pessoal... Eu não estou a entender este jogo... Pessoal... O jogo... Ah... Já mantei... Pessoal... Já mantei o jogo... Olha aí... Com o pé não... Daquela menina... Oxe... A mãe da nossa... Pessoal... Ah... É um bebê gigante... Pessoal... 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 Jogar... O médico... O médico pediatra... Diz que é um bebê grande... Não... Isso é... Que é um bebê... Pronto... É um bebê grande... Pessoal... 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 Vamos esperar terminar aí o jogo... Pessoal... Pessoal... É uma malandela... Né... Nossa... Pessoal... O Guedes não conseguiu... Olha aí... Esses jogos tem uns desenhos... Pessoal... Não tinha visto? Tem um jogo... Pessoal... Pessoal... Como vocês podem ver... É um espadinho aqui... Mas... São base a jogar... Pessoal... O Runa... Do... Turfone... Pô... Meu jogo nunca estala... Ai... Pessoal... 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 Eu já entendi o jogo pai... Tem que ser com o mesmo desenho... ?" Pessoal... 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 Vou ganhar o jogo se calhar... Agora, deixa eu só meter esta carta, e pessoal, ganhei o jogo, ganhei o jogo pessoal, pela primeira vez ganhei o jogo, vamos sair, vamos jogar de jogos pessoal, ganhei o jogo. Já esta, instalado com êxito. Agora vê lá as fases das meias. Bases pessoal. Abri, não é? Sim, é aí. Só a base, sair. As permissões, sair, vai abaixar a hora, a permissão, eu tenho ok. Tá. Permitido. 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 Pronto. É que os jogadores pensam que eles vão aceder as nossas coisas, sabe? Não, é que o jogo, para funcionar, precisa de certas coisas. Pessoal, eu não sei, precisa de certas coisas. Não sei como precisas para sair. No telemóvel, não é que eles vão tirar as tuas fotografias para pôr na internet? Pessoal, muito difícil. Mostra. Pessoal, olha, vamos jogar aí mais um jogo então. Pessoal, vamos ver as cartas que eles vão mandar. Qual é a primeira carta? Tem paciência. a primeira carta uma lá e... Ah, não sei. Pode jogar com teu joystick aqui. Opa! Olha o som! Nossa véi pessoal, vocês estão a ouvir Nossa véi pessoal, baza 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 pessoal, que recebeu mais 4 de cartas Baza baza, baza pessoal Ei pessoal, recebi boa da cartas do nota Não, eu não, estou a ouvir mais Fogo Pessoal, está muito difícil este jogo pessoal Eu já sou eu novo Ei pessoal, baza 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 Ah mano pessoal Ei pessoal, baza ganhas tu Pessoal, baza Fogo, é o que manda em direto azul É azul pessoal, que é direto Eu não tenho nada com isto pessoal Azul Fogo É este azul aí mano Para, por amor de Deus Opa, azul, 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 azul Nega, agora vamos para o amarelo Agora vamos para o amarelo Pessoal, como vocês podem ver, a gente vai tentar ganhar este jogo Ah vai, agora é só o amarelo Vai, agora é só o amarelo Mandaram, estão a falar sério Baza, ai, é sério que os gachos fizeram isso só por causa que é isso Pessoal Pessoal Não posso Eu não estou todo bom no pessoal Ah, eu não tenho que ver Vamos para o amarelo Vamos para o amarelo Vamos para o amarelo Para aprender como as elas são Pessoal Estão todo Ugo Valu Sou eu Um, certinho Pessoal Basa, basta, basta Só vai Ares Ganhei! Pessoal ganhei mais uma vez! Ganhei mais uma vez! Pessoal! 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 Vamos terminar o vídeo por aqui! Tchau pessoal! Fui!